Agora uma alerta para você que é pai, para você que é mãe, cuidados com as crianças precisam ser redobrados em locais com piscina, lagos e rios. Até mesmo a falta de supervisão no dia a dia em casa vem provocando afogamentos. Vários casos foram registrados nos últimos dias em Goiás. Em 2020 foram registradas em Goiás 228 mortes por afogamento. Neste ano já são 46 mortes. No Brasil o afogamento é a segunda causa de mortes entre crianças de 1 a 4 anos. 70% acontece em água doce. Aproximadamente 15 pessoas morrem por dia por afogamento no país. Ontem à tarde um menino de 2 anos foi resgatado inconsciente pelo corpo de bombeiros após afogar em uma piscina. Foi no setor Madre Germana em Aparecida de Goiânia. A criança foi levada para o UGOL. Um bebê de um ano se afogou em um balde com água sanitária enquanto a mãe limpava a casa e foi salvo pela avó. Isso foi em Rio Verde. Segundo a família, durante um momento de descuido a menina que está começando a andar tropeçou e caiu no balde. Falta de supervisão por parte de um adulto ou dos próprios pais e piscinas que não são cercadas são alguns dos motivos que contribuem para afogamentos com mortes. A ausência da supervisão de um adulto com as crianças, dos pais com seus filhos, a distância de um braço deveria ser a recomendada. Mas hoje, por muitas vezes, a gente acaba se distraindo com celulares, acaba se distraindo dos cuidados com seus filhos, deixando ele nas piscinas sem a supervisão. Entre outros, a gente pode citar a falta de cuidados com bebidas alcoólicas, porque isso acaba distraindo ainda mais. A falta do uso do colete salva-vidas, nadar somente em áreas delimitadas e vigiadas por guarda-vidas. A gente também acaba pecando por não ensinar nossos filhos a nadar. É uma questão que favorece a prática esportiva, além de servir como comportamento de sobrevivência em risco de afogamento. Contratação de um guia quando for viajar, um guia local, porque eles sabem os perigos da região, sabem os riscos que existem ali. A gente também não pode superestimar a nossa capacidade de natação. Muitas pessoas morrem afogadas pensando que saberiam nadar.